Fala aí meus consagrados, meus donos de polo, doidos para vender o carro Trouxe hoje para vocês, Fuscão Preto Fuscão Pretão Turbão 2014 Um carro que tem se valorizado, porque é um veículo diferenciado né cara É um cupê turbo com câmbio dupla embreagem Um carrinho gostoso de guiar, com um desenho todo diferenciado É quase um mini Porsche, muito bonitinho E tem um desenho mais neutro Antes ele estava muito feminino, agora ele está mais unissex Dá para comprar um Fusca novo sem medo de ser julgado Chenão meus consagrados, Chenão Esse carro tem farol bi-Xenon Esse LED aqui que tem função de DRL, luz de rodagem diurna É um conjunto óptico muito bonito, muito moderno Que está incluso no pacote premium desse carro A gente vai mostrando os detalhes do carro e mostrando o que tem nesse pacote premium Por que? Quando você for comprar um Fusca, um Jetta, um Golf Você precisa saber quais são os pacotes de opcionais que estão chunchados no carro Porque a tabela Felipe não vai especificar Para a tabela Felipe, Fusca é Fusca, Jetta é Jetta, Golf é Golf Mas na vida real não é bem assim Esses carros tem os seus pacotes de opcionais E você precisa saber quais são eles Para não vender o seu carro mais barato do que ele é Na tabela Felipe Mas vamos mostrar o que esse carro tem do pacote premium Começando aqui pela chave, a chave de Fox Mas ela é presencial Muita gente vai seco aqui, raspa, arranha Porque acha que tem que ir no contato, mas não É só apertar esse botão Você aperta e segura Pé no freio, segura até o carro ligar Aqui você deixa a chave próxima desse sensor Se a chave estiver com bateria fraca Mas o desenho da chave é feinho, né? Para um carro desse aqui, para esse porte, tem uma chavinha dessa Não pode nem colocar na mesa Tem que deixar a chave sempre no bolso Outro detalhe desse carro é o som Fender Também do pacote premium Fender é aquela marca da guitarrinha Sabe a guitarrinha que vai no porta-malas do Gol Vintage? Deve custar quanto hoje um Gol desse? 300 mil? Deve ser uns 300 mil um Gol desse, né? Na mão dos colecionadores Que tem até subwoofer lá no porta-malas Muito show, ótimo som E aqui embaixo ele tem luz Luzinha contornando o alto-falante Tem como você alterar a cor da luz, olha White W de White B de Blue R de Red Não dá para ver agora porque está sol, né? Está muito sol Não dá para ver iluminação Mas de noite dá para ver Outro detalhe aqui do pacote premium Aquecimento dos bancos Fritador de eggs No 3, frita os eggs e você fica infértil No modo 1, não frita, tá? Utilize o modo 1 Tem aquecimento do banco do passageiro também A central multimídia tem navegação É uma central multimídia touch screen Ele não tem câmera de ré Ele tem somente o sensor Sensor traseiro e sensor dianteiro O ar-condicionado é digital Duas zonas Aqui tem o porta-objetos Botão para ligar o carro Manopla do câmbio DSG De 6 marchas Banhado a óleo, tá? É a caixa DQ 250 Uma caixa robusta Uma caixa que não estraga com facilidade Mas é cara de arrumar, tá? Se alguma coisa estragar aqui É tudo mais caro Faça a troca de óleo A cada 40 mil km É o recomendado Tem aqui o modo R de rapidão Modo N de neutro D de drive Modo S de esporte E modo manual Sobe marcha, reduz marcha Ele também possui os pedal shifts Para você passar as marchas Se sentir o Lewis Hamilton dirigindo o carro O volante é de base achatada Mas já tem os detalhes de uso Tem black piano Na esquerda tem os comandos de som Na direita tem os comandos do computador de bordo Computador de bordo Essa telinha aqui Que tem o velocímetro Tem rádio, navegação Tem o status do carro Configurações Trip A, trip B Esse carro tem 64 mil km Distância percorrida Consumo médio Olha o consumo 6.4 Doideira total, hein? Esse carro aqui o povo só anda no cacete Só acelerando Aqui tem um velocidade máxima 260 por hora Truco Eu truco essa velocidade máxima 260 Conta giros na esquerda Pequenininho Na direita O nível do combustível Aqui no meio tem três mostradores Tem esse mostrador Que é o da temperatura do óleo Reloginho de Del Rey E também um cronômetro Igual nos Porsche Por isso que esse carro é mini Porsche, né? O cronômetro Sport Crono Sport Cronos de pobre E na direita tem a pressão da turbina Ele tem imitação de fibra de carbono Tem esse PQP de cima E tem o PQP de baixo Tem uma descida levemente triunfal Não tem iluminação, hein? Nesse porta-luvas Porta-luvas pequenininho Aqui em cima tem o retrovisor fotocrômico Olha o teto solar como é grandão E não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra Olha aí Nossa senhora, o solzão Xenão, queimador de retinas E aqui tem a persiana A persiana não veda completamente o solzão Então prepare-se para esses bancos de couro Viena São os bancos opcionais Por isso que ele tem essas gominhos aqui Esses gominhos são do banco de couro Viena Vão pegar fogo esses bancos Aí vai acabar com seus furuncos Os furuncos vão sair Vão explodir Pum, pum Explodir tudo Vai dar para afetar um bife Imagina esse bancão Seis horas no sol do Brasil Com essa persianazinha Não dá, né? Não dá É o teto para a Europa Na Europa dá certo No Brasil não Tem iluminação também Luzinha Tem aqui o retrovisor interno Tem luzinha para fazer o make Espelhinho Quebra-sol do passageiro também tem Espelhinho com luzinha O teto todo preto, né? PQP retornável Uhul O bacana desse carro É que ele não tem mais A florzinha, tá? Tinha um vazinho Para você colocar a flor Aí está de sacanagem, né? Pô, nada a ver, né? Nada a ver, cara Nada a ver O que tem a ver flor, planta com carro? O carro polui Acelera um carro do lado de uma planta De uma flor A flor morre O que tem a ver carro com flor? Nada Então não precisa colocar Um vazinho de flor dentro de um fusca O carro mata as plantas Para que você colocar uma planta dentro de um carro? Não tem lógica O volante tem ajuste de altura E de profundidade Os pedais são cromados Mas o descansa-pé não é esportivo Podia ter um cromado aqui, né? No descansa-pé Ele tem uma soleira também Soleira bonitinha Posição de dirigir massa Com as pernas esticadas, né? Pernas mais esticadas Ralando a bunda no chão É um carrinho baixo também Para dirigir O acabamento não é soft touch, tá? Não tem nada soft touch aqui Olha aí E aqui o puxador Vidro elétrico Desembaçador do retrovisor Mas o retrovisor não rebate automaticamente Toda a tecnologia Por que não rebater Quando você tranca o carro? Outro defeitinho aqui Os bancos não tem ajustes elétricos Faltou isso Para fechar com chave de ouro aqui Apoio de braço Ele é ajustável Com porta canivete Não é porta PT É porta canivete Tem poucos porta-objetos Esse carro Tem esse aqui que é muito bacana Mas é um carrinho bonito no geral, né? Bem bonitinho por dentro Lembrando que o teto solar É opcional Fora dos pacotes Teto solar e banco de couro Viena Ficam fora dos pacotes Olha os bancos traseiros Espaço não tem, né? Não tem espaço aqui não Aqui é só para criança mesmo Olha a altura do túnel central Túnel central altíssimo Não tem passageiro do meio Aqui é só para criança mesmo Ou algum amigo bêbado Nem vou entrar aí Porque não dá Pelo menos tem Isofix Tem Isofix para fixar a cadeirinha Tem esse PQP Esse puxador de Fusca Esse aqui é para fazer referência ao Fusca Rodas Twister Aro 18 Medido do pneu 22545 É um pneu de perfil mais fino É um carro mais esportivo, né gente? O sensor de estacionamento dianteiro Tem farol de neblina Tem a setinha Farol de neblina tem a função Cornering Light Virou para a esquerda O farol da neblina da esquerda liga Virou para a direita O farol da neblina da direita liga Ou seja É a função mais inútil Da face da terra Tem repetidor de seta Tem esse cromado também Na base das janelas Tem mais esse cromado Na parte de baixo Para proteger a sua porta Dos abridores de geladeira Sabe aquela galera Que abre porta do carro Igual abre geladeira? Esse carro tem também Sensor na maçaneta Para destrancar e trancar o carro Porta malas Você abre Aqui é só girar o logo 310 litros de capacidade Esse porta malas Maior que o do Renegado Com certeza Dá para ver todo mundo Dá para tirar uma foto massa Olha a foto massa Que dá para tirar E aqui tem Fender Bassman A Subwoofer O Bass O grave Tem o grave aqui Do som fender Embaixo tem um step Fechar o porta malas O spoiler traseiro Muito bonito Bem arrebitado aqui Na extremidade Lembrando os Fuscas de Rally Fusca correu no Rally sim Fusca fez de tudo Fusca só não correu na Fórmula 1 Até na Alemã Correu Fusca Tinha Fuscão na Alemã também Lanterna traseira Muito bonita Também tem Bunda de fogo Saída dupla de escapamento Olha aqui a saída da direita E a saída da esquerda Anteninha Shark Vamos ver o motor agora Pup The Hood Olha aí o motor Com a vareta Um varetão Para você segurar o motor Em vez de ter Suportes Pneumáticos Não Tem essa varetona Esse é o motor 2.0 TSI O famoso EA888 De terceira geração Ele é um 2.0 Quatro cilindros Em linha Injeção direta Turbo Tem 211 cavalos De potência 28,6 Kfm de torque A 2000 RPM É um carro bem forte Que acelera de 0 a 100 Em 7.5 segundos Consumo médio Segundo a fábrica 8.8 na cidade 10.1 na estrada Segundo a fábrica Mas na real O consumo na cidade É sempre menor E é claro É um carro que você fica Toda hora acelerando Só que se você Andar bem de boa Eu acho que até consegue Os 8.8 Os 9 Porque é um carro Que se você andando de boa Ele consegue ter um consumo bacana Ele fica bem dócil Bem manso Andando de boa Agora se você apertar Aí sim ele bebe Bebe com força E anda com força Tanque de combustível Tem capacidade para 55 litros Velocidade máxima 223 km por hora Segundo a fábrica Mas na vida real Seja o que Deus quiser E na segurança aqui Airbags frontais Airbags laterais Controle de estabilidade Controle de tração Freios ABS Faltaram aqui Os airbags de cortina Mas pelo menos Tem os airbags laterais Lembrando que Airbag lateral Abre aqui na lateral do banco Airbag frontal Na sua cara Carrinho bonitinho Carrinho bonitinho Tá tendo uma ótima procura Porque ele é diferenciado É um carro Que tem uma manutenção Não difícil Tomar cuidado aqui É o que? O básico desse motor BBB Bobinas Bicos injetores E bomba d'água Você pode ter algum probleminha Com o vidro elétrico Que é normal em Volkswagen Também E suspensão Suspensão sofre Mesmo no Brasil Normal de carros da Volkswagen Só que vale a pena? Vale a pena demais Pelo desempenho do carro Pelo charme Pelo estilo Vale a pena É um carro que hoje Um carro desse que custa Na faixa dos 110 mil Vai de 100 mil A 130 Vai depender do estado De conservação Da cor Do interior Por exemplo Um branco Com interior claro Os caras já querem 130 140 mil Já um desse aqui Já é mais em conta Então vai dos 100 mil Até os 130 Depende da configuração Do carro E é isso aí meus consagrados Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Deixa o like aí Deixa o like pro Xanão Se inscreva no canal E até a próxima Que Xanão nos ilumine Meu consagrado E é isso aí E é isso aí E é isso aí Até a próxima